Olá, amores, bom dia. Hoje é segunda-feira e eu continuo gripada. Gente, que gripe é essa que não vai embora? Eu tinha melhorado um pouquinho, meu nariz tinha parado de escorrer e o olho. E ontem voltou a escorrer o nariz e o olho. E esse cara, essa catarreira, sabe? E voltou tudo ontem. O Daniel continua também na catarreira. Nossa, gente, faz tempo que eu não pego uma gripe dessa, já tem mais de semana que eu trouxe. Eu tô aqui fazendo café, tá todo mundo dormindo. Horário de verão, né, começou ontem e eu já me atrapalhei nele, porque... Coloquei meu celular pra despertar, pra acordar a Belinha pra ir pra escola. Só que eu deixei ele no mudo, assim, só no... Ontem eu baixava vendo uns vídeos ali, aí eu baixei o volume dele todinho. Depois, porque ele tá fazendo uns barulhinhos, assim, que eu ainda não consegui tirar. Que me incomoda, não gosto desses barulhinhos de WhatsApp, esse negócio assim. Toda hora fica pipi, 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 eu não gosto disso. Então, eu atualizei meu aparelho e aí eu ainda não descobri onde é que tira. E aí eu coloquei no volume, no mínimo, e fui dormir e esqueci. Despertou e eu não ouvi, né? Então, a pichinha não foi pra escola hoje. Mas não tem nada não, porque final de bimestre, a semana de prova já passou. Vai matar um dia, não tem nada nem. Ainda bem que... Acho que semana que vem vai ter reunião dos pais. Espero que ela esteja indo bem, porque o bimestre passado ela não foi nada bem. Conversei bastante com ela. Eu tô com uma voz linda. Nossa! Olha só, gente, minha voz. E esse calor, gente, que calor! Obrigada, meu Deus! Obrigada, mas tá quente demais! Gente, que calor é esse! Já amanhece quente, anoitece quente, passa madrugada quente. Não tem mais aquele negócio de o dia, durante o dia fica quente e a noite esfria um pouquinho. Não! A noite tá quente também, do mesmo jeito, e amanhece quente. Nossa, isso tá muito quente! Mas obrigada a si mesmo, Senhor! Mas se puder dar uma aliviada... Né? Então é isso, gente. Vou fazer meu café agora. Eu tô bem feliz, porque... Completei um milhão de visualizações no canal. Bem, isso me alegrou muito. Tô muito feliz mesmo, porque bevi... É um número... É um número meu, assim... Que é o meu, que eu alcancei. Não é com um inscrito, porque o inscrito, ele pode se inscrever, pode se desinscrever, pode ir embora. E o inscrito, às vezes, não assiste. Né? Ele se inscreveu lá e tá lá, mas às vezes ele não assiste. Assiste, tem muitos inscritos no meu canal que não me veem, que não assistem. Mas esse número de visualizações é um número de visualizações. Então é um número real pra mim, assim, sabe? É um número meu. Não tem como ele diminuir. Ou ele se mantém, ou ele cresce. Então, nossa, eu fiquei muito feliz. Ontem me deu uma loucura. Eu gravei aquele vídeo lá, dançando o caminho das índias. Meu café. E é isso, gente, tá? Boa semana pra nós todas. Deixa eu mandar tomar café aqui. Beijo. Tá quente. São umas duas horas, mais ou menos. Gente, eu ainda não acostumei com essa hora de verão. Não acostumei. Geralmente, quando eu acostumo, acaba. Começa o outro de novo. Daniel acabou de dormir, gente. Ele deu um chororô, um chororô, um chororô, um chororô, um monte. Eu dei um banho dele, um banhozinho nele, assim, meio na marra, sabe? Ele não queria, mas eu dei. Porque ele tava todo sujinho de catarro. Suado. Dei um banhozinho nele. Aí, olha, meu amor. E dormiu. Aí, tá bem irritado. Até a gente fica gripado, né? Eu que sou grande, que sou adulta, fico gripado, fico irritado, assim, impaciente. Imagina esses potocos. Vou deixar esse aqui pra lavar depois, que eu aproveito a água da máquina pra lavar a área. Olha o sol, gente. Olha, olha só a situação. O sol tá, assim, trincando. Eu ia até... Tava até querendo... Deixa eu ver se chegou alguma coisa pra mim no correio. Tava até querendo... Nada. Não arrumar minha sapateira lá. Vocês viram aquele dia que tá uma bagunça? Eu ainda não consegui arrumar. Tava querendo arrumar agora, mas tá insuportável ficar lá dentro daquele quarto, gente. Tá muito quente. Muito quente! Então é isso. Eu vou fazer, não sei o quê. Acho que eu vou deitar ali um pouquinho também. Ver uma TVzinha. Tentar dar um cochilinho. Porque não tem o que fazer. Eu tô preferindo limpar a casa mais a tardezinha, sabe? Que aí... Dorme fresquinha. Vocês já sabem, né? Dorme fresquinha e aí acorda limpinha. E ela não tá tão suja também, não. Tinha uns brinquedos espalhados ali. Eu já catei. Belinha tá vendo TV lá no quarto. Belinha tá vendo TV. Ela foge, gente. Não tem jeito. Ela foge. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E o calor continua. Nossa, gente, tenho sonhado tanto com uma chuvinha. Tchau, tchau. 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 Nariz escorre, nariz escorre, cabeça dói, cabeça dói, então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente Foi Tem que ser assim Mastiga rápido pra não sentir o gosto E engole logo Porque senão você cospe Mastiguei demais O gosto veio Querido meu marido acordado Pra dar um beijo nele agora Gente um beijo de alho pra vocês É horrível Eu vou fazer comer alguma coisa doce agora Mas vamos ver se vai ser bom Se for bom vale a pena né Meu Deus do céu Eu tô com puro alho Olha o que aconteceu com o neném Olha o galão que deu O galão que deu Caiu de novo Foi correr atrás da bola E caiu E olha o galo cantou Olha Como é que pode treinar? É só no mesmo lugar Né mãe? Não é? Não é? Olha isso gente Tamanho disso Queda Queda Eu ainda não me acostumei com esse horário Eu ainda não me acostumei com esse horário não Me adaptei com ele Nossa Tô suada aqui Eu fui editar o vídeo Aí eu coloquei uma roupa pra lavar Aí coloquei Davi pra lavar lá fora pra mim Velhinha pra passar um paninho na casa Enquanto eu editava o vídeo Pra não ficar muita coisa acumulada A casa não tava suja não Mas só posso passar um paninho Pra tirar aquele peso da consciência Aquela poeirinha visível Aquela sujeirinha visível E já tá quase na hora de fazer o almoço Eu tô morrendo Olha eu tô suada Gente que calor Papai do céu mandou ajuda pra nós O meu marido acabou de chegar do açougue Ele comprou umas carminhas ali ó Aqui tem um bifinho temperado O preço 14,6 Eu vou fazer esse aqui agora no almoço Ele já tá já bem pronto É só fazer Aqui é o que? Aqui é picadinha de carne É carne bovina Já picadinha Já cortadinha Isso aqui já é uma mão na roda Porque eu odeio cortar carne Eu odeio tirar sebo de carne Eu odeio tirar gordura de carne Isso aqui também já é picadinho também Só que é de porco Ó Já vem os pedaços já cortadinhos E aqui são dois filés cortes de frango Filé de peito Tem dois pacotes aqui dentro Então eu vou separar essa aqui Deixar essa aqui Porque eu vou fazer essa E as outras eu vou colocar no congelador Ai E o vídeo tá renderizando lá Eu acho que agora Eu não sei que horas são Deixa eu ver que horas são Acho que daqui a pouco já tá na hora Gente Acho que eu não tenho nem tempo pra fazer nada Que eu quero Deixa eu ver que horas são 10h59 Não Eu ia ver uns videozinhos ali Tava iludida que ia dar pra ver um vídeo Sentar no sofá Ver um vídeo Ai ai Não tive tempo de fazer nada na internet hoje Não entrei nem whatsapp Não entrei nem nada Não vi nada E-mail Nada Ainda não acostumei com esse horário Gente A gente acorda Já é Tá na hora de fazer almoço de novo Ai ai Então vou lá Fazer almoço Fazer o que? A tarde pelo menos Acho que eu vou ter mais tempo Eu faço o que eu quiser fazer Beijo Esse que está passando o jornal hoje São algumas horas da tarde Não sei que hora é essa não Gente Estou completamente perdida Nesse horário de verão É Deve ser o que? Uns duas e meia Duas horas Duas e meia Por aí Meu potô Está aqui brincando Um pouquinho de carrinho Né mãe? Mamãe Estou brincando mamãe De carrinho Brincando de carrinho E tem uma gravata Jogada ali E o calor continua Gente Né? Eu lavei roupa agora E já está tudo seca Eu vou aproveitar E vou catar logo Tem um monte de roupinha Aqui Eu lavei agora 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 Já estendi agora E já está tudo sequinha Eu vou recolher Essa roupa do varal Colocar ali Aquilo ali Tudo já é para passar amanhã Mais essas aqui Então eu vou recolher tudo agora Para não ficar pegando poeira Tchau 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 E hoje é quinta-feira Hoje eu consegui acordar mais cedo São o que agora? São umas nove horas Umas nove e dez Eu já passei toda a minha roupa Já fiz um monte de coisa Já estou subindo vídeo Já fiz capinha de vídeo Já coloquei roupa para lavar Já coloquei menino para arrumar quarto Já tomei café Eu já acordei Seis e Seis e quinze Né? Que acordei para acordar A Belinha para ir para a escola Ela foi e voltou Não teve aula Greve Meu potoco está aqui Mamando Tiquim Com o nariz todo feridinho Gente Por causa desse tempo O meu também está todo ferido por dentro Por causa do tempo seco Mesmo com soro Mesmo tomando muita água Ainda bem que o Daniel toma muita água E eu também Toda hora tomando água A noite gente está muito quente O dia todo está quente Segundo a meteorologia Esse final de semana A partir de domingo Sábado Domingo vai chover Espero Né? Mesmo que não amenize muito o calor Mas pelo menos a umidade O que me mata mais é essa umidade Faz mal Me sinto mal mesmo Então é isso Vou ficar por aqui agora Vou ver se eu vejo uns videozinhos aqui Daqui a pouco eu vou dar uma jogada de água ali na área Que eu estou lavando a roupa E vou aproveitar a água E vou ver uns videozinhos Até da hora de fazer o almoço Tá bom? Um brinquinho que eu comprei lá no AliExpress Olha que fofinho Muito bonitinho ele Ele é aquele que fica a bolinha na frente Essa bola e essa outra Bolinha aqui Dá a volta Por trás da orelha E aí fica apontando lá na frente Nossa Chegou muito rápido gente Com menos de um mês chegou Eu comprei muito mais coisa assim De biju Muito mais brinco e tal Ainda não chegou Mas esse aqui foi o primeiro a chegar E chegou muito muito rápido Menos de um mês chegou Eu gostei Achei muito fofinho Não é? Bonitinho Tem essas pedrinhas aqui Pera aí Deixa eu aproximar mais Olha só Tirei do saquinho Pra vocês verem melhor Ó Entenderam? Aí essa pedrinha fica na frente Essa outra parte dá a volta Por trás da orelha E aparece por baixo Lá na frente de novo Lindo, né? Gostei muito Muito barato Um dólar eu acho Aí quando chegar tudo Eu vou fazer um vídeo Mostrando Todas as Todas as bijus Que eu comprei lá Vou esperar Chegar tudo Tá bom? Coisa Já lavei lá fora Já estendi a roupa Agora eu vou passar um paninho Nos móveis Tirei a carne Pra descongelar Eu não tô gravando Nada assim gente Dando trabalho Porque eu tô Praticamente pelada Dentro de casa Sabe? Tá muito quente E eu tô só de sutiã e shortinho Então eu não vou ficar me gravando De sutiã e shortinho Trabalhando Pra vocês, né? Porque não dá E pra ficar colocando roupa Não dá não Tá bom? Por isso que eu não tô gravando E também vocês já sabem Tudo que eu faço Gente Tá? Vamos combinar Porque vocês já sabem Que a Amada Rala pra caramba E eu fico aqui falando Pra vocês Aí quando eu tiver vestidinha Bonitinha De roupa Eu gravo Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou fazer o almoço Vou fazer um arroz Um feijão Um bifinho E um purêzinho De batata E cortar um tomatinho Tá certo? Agora eu vou passar um paninho Nos meus móveis Ah, o videozinho Da misturinha Já subiu E vocês agora Têm o meu segredo Tá? Vale muito a pena, gente Porque economiza muito produto Às vezes a gente gasta Muita coisa Sem necessidade Pra limpar E aquilo ali Rende tanto É tão bom Acaba economizando E sendo útil E prático E tal É muito bom Eu recomendo Beijo Gente, são umas 6 horas agora Horário de verão, né? Eu não perco E vocês não sabem O que aconteceu Choveu Que delícia Choveu, gente Não foi aquela chova Aquela chuva Mas choveu Né? Só de ter visto A chuva cair de céu Já me animei Tomei logo Gente, eu trabalhei Tanto agora à tarde Tanto Tanto Que vocês nem viram Porque eu não mostrei Porque eu tava pelada Eu dei uma faxina Lá na minha sala de jantar Troquei paninho Dei uma faxina É o geral daquelas O que mais que eu fiz? Lavei aqueles negócios Lá de cima Tudo, né? Aqueles vidros O que mais que eu fiz? Eu fiz mais Lavei os dois banheiros Lavei mesmo Assim De lavar parede Jogar água Eu trabalhei tanto Eu trabalhei tanto, gente Que me deu uma dor Assim, do lado Assim, sabe? Que o povo fala Que é dor de viado Tô com uma dor de viado E tô morta De cansada Tomei até um remedinho Ali pra dor muscular Que eu trabalhei pra caramba Aí eu fiz um bolo de chocolate Com cobertura de chocolate Pra gente lançar agora Tá ali esfriando E é isso, gente Eu não sei se eu volto com vocês Mas hoje não Porque eu quero deitar ali No meu sofá agora Dá uma brisinha assim Mais fresquinha Quero olhar as coisas no celular Comer meu bolo E é isso, tá? Então se eu não voltar hoje Até amanhã Beijo Oi Bom dia, gente Hoje é sexta-feira E olha só que delícia Olha só que delícia, gente Olha só de touca De bucha de frio Coisa mais gorditosa Porque Tá chovendo, né, mamãe? Tá chovendo, gente Que delícia Ai, amo E aí Agora no momento Não está chovendo Tá só caindo uns Uns pinguinhos Mas choveu a noite toda Amanheceu chovendo E o tempo, gente Já melhorou muito Hoje eu tô até vestida Hoje Já dá até pra vestir uma roupa Né? Então A casa tá super limpinha Só lá fora Que tava imundo Porque caiu muita sujeira Do telhado Com a chuva, né? Então meu marido Aproveitou A água Que saiu da máquina Que eu tô lavando roupa E tirou toda E tirou toda a terra E aí Acho que Nas próximas chuvas Se tiver Que tenha Não vai mais fazer Tanta sujeira Porque acho que O pior já foi, né? A sujeira maior Já saiu E aí Eu já tomei café Eu já fiz Algumas coisas Não tinha muita coisa Pra fazer, não Só lavei minha panela De pressão Agora eu vou colocar Um feijão Pra cozinhar Vou tirar a carne Pra descongelar Pro almoço Acordei com um pouco De dor de cabeça Acho que minha menstruação Tá perto de chegar de novo Já tomei remedinho também E gente Tô soltando muito catarro Acho que é que a gripe Tá curando Então o catarro Resolvi eu sair Aquele catarro grosso Sabe? Então toda hora Eu tô tossindo Vem aquele monte de catarro Assim Mas é bom, né? Colocar pra fora Mas tá tudo certo O dia tá bem gostoso Hum, ame, ame Eu acho que agora Eu vou colocar Meu feijão no fogo E vou Responder uns comentários ali E quem sabe Vê uns videozinhos São nove Alguma coisa agora Então é isso, gente Nossa semana Tá acabando, né? Mas outras virão Até já Quase onze horas São dez e alguma coisa Eu já comecei a fazer O meu almoço Meu feijão ainda tá cozinhando Eu acabei de cortar o frango E colocar ali Eu vou fazer um Estrogonofe de peito de frango E com batata palha E eu vou fazer A minha própria batata palha Porque não tem batata palha aqui E eu quero batata palha E eu vou fazer minha batata palha Então você sabe fazer batata palha? Eu vou te ensinar A fazer batata palha Tá bom? Vodão Ai, gente Eu não deu pra mostrar A batata Eu prometo que depois Eu gravo um vídeo Só disso pra vocês Não deu porque Eu tava fazendo arroz Feijão Carne Tudo junto E pra fazer aquela batata Tem que ficar ali em cima Cuidando pra não queimar Porque ela fica muito fininha E aí Rapidinho ela torna E não deu pra gravar E Daniel tava em cima de mim Aquela confusão da hora do almoço Depois até dei uma dormidinha Depois do almoço O tempo tá tão gostoso Gente Choveu Parou Choveu Parou E tá aquele Fresquinho Delícia E agora eu vou editar esse vídeo Pra editar Pra mandar Porque hoje eu ainda quero gravar Um outro vídeo Então vamos correr com isso aí Né? Bora botar vídeo no canal Então é isso, gente Eu quero mandar um beijo especial Pra Joyce Noa Tá, Joyce? Seu beijo tá mandado Um beijo, beijo, beijo Pra todo mundo Fiquem com Deus E até semana que vem No vlogão Mas enquanto isso não acontece Vem videozinho por aí Tchau!